Bora rapaziada, 51 jogos, cavalo belga, pariu hein cavalão? Cadê? Aparece aí. Ah, exatamente, pô, exatamente. Trezentos likes eu rodo na box, hein rapaziada. Acho que o Gerson não foi maldoso, mas... Pegou na cara, pô. Infelicidade, mas sem querer também é falta, né? Não concorda, Gleison? Sim, mas eu acho que não era pra expulsão, mas tudo bem. Olha o Messi careca, cara. O Messi careca é a resenha. Meu Deus, cara, olha esse Messi, velho. Olha o deles. Ah, amigão, esse primeiro, pô. Não tem como, pô, não tem como, é o primeiro. Opa, ele não automático. No automático, ele... Fica com muito pouco equilíbrio, eu acho. Ah, cara, eu acho assim, se ele dá amarelo, beleza. Mas também se dá vermelho, beleza, cara. É um lance interpretativo, pô. Não dá pra falar que foi erro. É o que eu acho, né? Eu acho que não dá pra falar assim, ah, o juiz errou. Olha, eu vou cravar hoje aqui, tá? Bragantino ganha, Cuiabá e Vasco empate. Oi, filho. E o fogão, hein? Meu Deus, cara. Vai tomar banho pra gente ir. Você viu o fogão, Glecio? Nossa, ali foi, ali é brincadeira aquilo ali. Onde você vai, amigão? Cinema? Temoscaria. Ô, louco, aí sim. Hã, filha? Não, a gente vai sair hoje. Olha quem apareceu, Glecio, na live. Quem? Adivinha. Não sei, hein? Goku, Goku. Fala, Glecio. E welcome to Emirates Stadium. Tá, mas ele reviu o VAR e decidiu que era vermelho, é. O VAR chamou. Que loucura, velho. Amigão, acho que esse Messi aí é pra deixar no automático, viu? No automático fica muito pouco equilíbrio. Pra quanto? Vou te mandar automático aí. Cara, mas acho que o Messi precisa de equilíbrio. Vai passar que nem uma bala, né? Cara, mas o Santos jogou muito bem, rapaziados. O... Foi muito inteligente o presuntinho, pô. Até o Nonato fez Googlers. Tá no automático, eu não gostei. Haaland. Pelo sofrimento, você não terminou. Ah, Cruzeiro não ganha do São Paulo, não. Cruzeiro não ganha. O Cruzeiro vai entrar pra briga de vez agora. O rebaixamento. Ah, não é que tá ultrapassado. Eu acho que acabou o ciclo, né? Dos jogadores do Flamengo, pô. O time já ganhou tudo, cara. Meio que os jogadores perderam a vontade. Não tem mais aquele tesão. Os caras falaram, pô, ganhamos tudo. Não era pra acontecer isso, né? Salve, DRG. Eu acho que, pô, o cara tem que ganhar cada vez mais. Vamos, vamos, vamos. Hoje o Haaland tá metendo um gol, hein? Corre essa, Felipe. 70 likes, rapaziada. Bora bater 100. A meta é 300 pra gente ir na boxe do Messi. O quanto antes a gente chegar é melhor, pô. Ah, me bater. Ai, me bater. A gente vai comer. Ele tá falando que quer comer em casa. Cara, eu acho que não é bom, não. Esse Haaland aí. A gente vai sair e depois a gente volta pra casa e se joga quando voltar, vai. Não, cara, porque eu... Então, São Paulo e o Cruzeiro não estão... Estão com uma boa pontuação, né? Então, acho que o empatinho seria bom. Quando a gente voltar, ó. Deixa eu falar. Olha aqui pra mim. A gente vai e come, depois a gente volta. Mas o time de São Paulo é melhor, né? Então, é melhor o Cruzeiro perder. Cara, acho que esse mestre ponta-direita aí, pô. Não é por isso, não. Ah, é por quê? Ah, eu tomei um belo triângulo. Boa tarde, Wallace. Tamo junto. Obrigado pelo seu like, irmão. Cara, eles estão acomodados, né? Porque, pô, ganharam tudo. Sabe que... Tá de boa. E a caneta do Soteu? Soteu dos... Como joga, né, cara? Como joga esse baixinho, cara? Você viu a caneta, Grace? Ali foi foda, hein, meu? Ali. Cara, até o Mendoza, pô. Até o Mendoza tá calando a minha boca, pô. Que isso, Joninha? Três giros de 900 vezes três Messi? Meu Deus, cara. Deve ser mentira, pô. Não é possível, não. Não é possível, não. Ah, pirlota. Salve, Crisinho. Na moral mesmo, três. É, o Vasco, infelizmente, aí, pra rapaziada vascaína, já era, tá? Ai, tá sim, Crisinho. O Vasco precisa fazer campanha de G4, cara. E, sinceramente, depois de ontem, o Botafogo perdeu o título. Não toquei aí, jovem maldito. De novo. Deixa eu dar um quadrado pra parar de dar merda. Dezoito likes aí pra cem, rapaziada. Batei num terço já, hein? Vamos, filho. Peraí, peraí. Fala, perverso. Então, cara, eu gostei desse aí, que é ponta direita, pô. Tem dois que é ponta direita. Ah, beleza. Então, fazia um ponta direita. Tem dois aí. Vai ser o quinto rebaixamento, rapaziada, do Vasco? E o primeiro gol do Santos, achei que ia dar impedimento, cara. Por causa que o Messias dá um pulinho lá. Eu achei que ele tivesse impedido. Que tá subida, cara. Sim! Tchacá. Matando, hein? Matando, hein? Flote, Tchera. Com certeza, irmão. Muito obrigado. Que bela triângulo aí, cavalo. Vamos, goleiro. Ah, que saídinha! Matamos nada, pô. Tem jogo. Pô, que bonitão, hein? Com o cabelo cortadinho, pô. Mandei no céu e não consigo mandar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, ô, Joninha. Cara, eu não expulsaria, velho. Boa tarde, Felipão. Eu acho que não era pra expulsar o Adriel, rapaziada. O que que vocês acharam do lance? Não vi com a Vedena. Eu tava vendo o Santos, eu vi o segundo. Porra, nem me fala, Tchera. 9 likes pra 100. Oi? Tá jogando? Tô, amigo. O que é? Eu vou buscar um aqui, né? Pra ele poder falar que foi de propósito. Ah, porque eu achei que você tava bravo comigo. E você queria se vingar. Ah, meu puta. Ah, uma. Não precisa ser um dedo, tá? Pô, aqui, testar meu mestre. 4-4-2. Ah, eu não gosto muito, Jorge. Ah, eu não gosto muito, Jorge. O cara fala até com um ar de soberba, né? Vou aqui testar meu mestre. Poxa. Servidor mais pesado que a vovózona. O cavalo tá vindo pra cima. Foda-se. Você lembra que eu falei do Sereg? Você coloca as moedas, os caras dão o bagulho rápido, hein? É. Ô, Valdemir, cara. Eu, às vezes, eu pego, viu? Rapaziada, quando tiver a setinha aparecendo na frente aí... Nossa, meu Haaland travou. Vocês me avisam. Se quiser pegar esse Haaland aí que tá aí, mas é horrível. É horrível, pô. É horrível. Ai. Mas acho que eu vou pegar porque eu não tenho nenhum, hein? Tem que pegar, né? Ó, rapaziada. Trezentos likes a gente vai, tá? No Messi aí. A gente vai rodar. Quantos likes tem aí? Noventa e quatro. Noventa e cinco agora. Porra. Ui, quase o gol do cavalo belga. Fala, William. Boa, Guilenda. Salve, Schwarz. Tirou os três, William. Com quantos giros? Rapaziada que quiser aí, dá uma fortalecida, tá? Manda moeda. Manda moedinha aí no Pix. Salve, Ratinho. E o nosso peixudo, hein, Ratinho? Boa tarde, Mauro. Você viu o gol do Corinthians, Grécia? Meu Deus, que gol nojento. É igual o que você faz no videogame. O Santos tá voando, Ratinho. Já tô pensando em Libertadores, cara. E tá, viu? Ah, não. Aí é demais pra ver. Ela falar que tá pensando em Libertadores. Ô, Felipão. O cara vendo. Felipão, deixa aí o Pix pra rapaziada fortalecer na box do Lionel. Quem puder fortalecer, rapaziada, qualquer dezinho já ajuda. Tô duro. Ah, que passe lixo. Boa. Toma agora não. Salve, Valdson. Nossa, o jogo tá meio pesado mesmo, hein. Ah, cara, aqui tá suave. Não, não é, Tietê. Fica muito exposto o time, pô, desse jeito. Fica muito exposto. Oi, Rafa. E aí, estão de boa? E aí, Grécia? E aí, beleza? Rapaz, e você? Já pegou o Messi? Peguei, né, amigo? Fala, L7. Ah, muito bom, cara. Esse Haaland não é bom, não, Gabriel. Eu peguei, ó. Eu peguei, eu peguei o, 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 dois, peguei dois também. Rapaziada, ó, o Pix tá aí, quem puder ajudar, ó. Pra gente pegar a box do Lionel. Peguei o miserável do Armador Criativo no terceiro giro na cagada. Cara, não, não tá me escutando, velho. Oi. Agora eu ouvi, Alô. Alô, vem me escuta. Fala. Peraí, deixa eu pegar o fone aqui. Agora esse novo Haaland cagado, eu nunca acho que não vai vir mais igual esse ser, não, hein? Não tem, né? Nossa, desculpa. Eu troco sim, ô, Nescoizinho. O João acabou de entrar aí. Fala, Pablo, DJ. Gui, o mestre Armador Criativo achou o melhor dos três. A torcida do Puxo chega a 102, sinalização 95. E a velocidade? Deixa eu olhar aqui na minha caixa. Deixa eu ver, peraí, eu tô com a foto aqui, ô, Pedro. Peraí, o pneu é automático. Como é que tá a minha... Minha watch, tá de boa? Tá gostoso essa voz. Tá, tá de boa. Tá gostosa essa voz. Que isso, Gui, começa cedo não, cara. E aí, Sérgio? Rapazes, vocês assistiram a final minha e do João ontem? E aí, Jacaré? Pegou o Messito? Um abraço pra Daiane, de Visconde, do Rio Branco. Pedido aí do EraFootGamer. Tamo junto. Vou buscar aqui. Peguei dois jogos bons aqui, João, já. Dog Ousado... Eu tava de mão louca aqui pra me posicionar o meu, já. Perdi o primeiro jogo do dia. Dog Ousado e o Cavalo Belga. Tô louco. Já deixou lá, Tchão. 300 likes a gente tem a box, hein? Deixei ontem. E a final minha aqui, o João, cara. Nos pênaltis, cara. Ele... A final? Ele me habita nos pênaltis, cara. Eu chamou... Não, eu não posso pegar, mas não foi dia sábado e não foi dia hoje, que tem jogo marcado. Vai chamar. Boa tarde, Dog. E disse que não tem nenhum horário amanhã. Eu falei, amigo, eu não vou pôr o STJ dele, não. Eu quero jogar. E o Messi, João? Vai pegar, amigo? Vou, amigo. Quero pegar o Messi da Argentina, mas... Contato físico 92. Como que toma a bola dele? Meu Deus. Quase um gol lixo. Lá vem você. O João bateu bastante pênalti no meio mesmo, mano. Safado, cara. Lá vem você, mano. Tem que ver o que corre. Ah, o Ponta? Ah, mas eu não outro o Ponta, cara. Não quero esse daí, não. Mas ele faz CA, não faz, não? Ele faz CA, é A, pô. Ele faz CA. Ele faz SA, não. E mate. CA, SA, tudo normal. Caraca, mano. 93 de shoot, 101 de velocidade e 81 de precisão no quadrado. É, então os três é muito bom, mano. Não tá pra, tipo, dizer, ah, isso aqui é o diferencial. Mas eu acho que o da gente... Tô com dois aqui. Tô pensando em voos dois. Tô pensando em voos dois.